Os tribunais favorecem advogados, policiais, o governo, todo mundo menos as vítimas dos crimes. Isso seria de se esperar nos países capitalistas ocidentais, mas em um regime comunista, os tribunais deveriam privilegiar os cidadãos. Meus colegas não parecem entender isso. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje é a resenha mais esperada nesse canal desde agosto de 2020, do final da trilogia O Século do Queirofonte. Ah, meu Deus, eu acabei esse tijolo. Puxa vida, finalmente terminei este tijolo. Agora eu posso terminar de construir a minha casa? Então, gente, eu acabei. Acabei a trilogia, finalmente. Finalmente não, vai deixar gostinho, vai deixar saudade. Ah, finalmente acabei. Muito bem, vocês viram que são os sentimentos conflitantes. Hoje eu vou falar, sem spoiler, obviamente, porque vocês sabem que as minhas resenhas não têm spoiler. Mas hoje eu vou falar sobre o meu segundo maior livro da estante. Porque o primeiro é O Conte do Monte Cristo, que eu vou ler este ano. Aqui ó, vou ler este ano. Mas, que livro, cara. Que livro, que livro, que livro. Tem suas falhas, obviamente tem, mas vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler. E foi uma epopeia, né? Foi uma epopeia concluir esta saga. Não vamos nos adiantar. Calma, calma, calma. Primeiro se inscreve no canal, dou joinha, compartilhe. Mostre para os amigos. Diga que tem um cara que é apaixonado por literatura, filmes, músicas e séries, fazendo resenhas, se... né? Dando uma de doido na frente da câmera. E tentando trazer um pouco de literatura e cultura e umas entrevistas muito legais no seu canal. Ok? Então vamos lá. O Ken Follett começou a escrever essa epopeia com o primeiro volume Queda de Gigantes, que aqui está o vídeo-resenha, lançado em agosto do ano passado, agosto de 2020. Depois ele foi para o segundo volume, que foi O Inverno no Mundo, que está aqui, que eu fiz a minha resenha em fevereiro, dezembro de 2021. E aí agora eu estou fazendo a resenha agora, em maio de 2021, desta belezura aqui de 1.072 páginas, lançada pela editora Arqueira. Assim como O Inverno no Mundo, que começa no final do primeiro livro, ele emenda um no outro, esse aqui, que é o terceiro, começa quando termina o segundo. Então é uma continuação direta. Porém ele foca já nos netos das famílias do primeiro livro, ok? Então os momentos são completamente diferentes, as discussões são completamente diferentes, e as dificuldades dos personagens são totalmente outras. A gente começa a entrar dentro de discussões que estão se arrastando até hoje. E é surreal tu ver isso, porque no fim das contas, as coisas não se resolveram. A gente tem aqui discussões que começaram há uns 60 e elas não se resolveram. Elas melhoraram? Sim. Elas avançaram? Muito. Mas, sabe? Não vai, a coisa não anda. Enfim, ela não sai do chão. Porque existem diversos interesses, porque nós estamos falando de seres humanos, e as percepções dos personagens são completamente diferentes umas das outras, sabe? Porque são mundos totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes. O mundo ainda está dividido, obviamente, e aqui ele especifica muito, deixa muito claro. E qualquer um que lê esse livro, que se existe alguma dúvida em função dos regimes, sabe? Qual regime é melhor? Qual, não sei o que e tal. Cara, é imprescindível que se leia isso aqui com o olhar, com a mente aberta, porque não há viés aqui, sabe? Não há viés. Porque tem para todos os gostos, sabe? Tu tem personagens aqui, tu vai te identificar com qualquer personagem. Porque tu vai acompanhar sagas familiares. Sagas familiares, escolhas pessoais, sabe? E tu vai andar. Tu vai andando na vida daquelas pessoas através das suas escolhas, através dos seus regimes, através dos países onde eles moram, sabe? Mesmo personagens que fugiram da Europa depois da guerra e vieram para os Estados Unidos. As escolhas que eles fizeram aqui, sabe? E como eles são politizados, ou como eles eram politizados, e acabaram se decepcionando pelos próprios regimes que eles escolheram. E isso é o mais louco da obra, sabe? O Follett conseguiu montar um negócio muito louco dentro disso, porque ele vai dissertando sobre isso, sabe? Ele vai montando isso. Então, dentro disso aqui, nesse momento aqui do livro, existem duas situações muito específicas. Os Estados Unidos estão lutando pela declaração dos direitos civis. Ele começa nesse momento, sabe? Então, é exatamente aqui que a gente inicia o núcleo americano, com os personagens colocando as suas percepções, deixando muito claro isso. E para nós, né? Que estamos nesse momento agora falando muito, né? Vem muito aquele negócio do lugar de fala, né? É dito muito isso. Eu quero deixar... Vou colocar algumas percepções, que são as minhas marcações do livro aqui, para a gente debater sobre isso nos comentários aqui, certo? Então, dentro disso, o personagem do núcleo principal, que é o George Jackson, ele diz o seguinte. O George Jackson é um dos que acabou se tornando um dos personagens que eu mais gostei do livro, porque a situação dele, especificamente, eu não vou dar nada de spoiler, certo? Podem ler o livro, pode ver o vídeo até o fim, que não vai ter spoiler. São só percepções e pensamentos soltos, que durante a leitura, talvez vocês vão se lembrar disso. Ele deixa muito claras as posições políticas dele, ele se engaja, ele vai à luta, sabe? Ele coloca a cara dele a tapa. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje, sabe? Pessoas mais fortes como o George. Porém, isso numa situação mais liberal. Da mesma maneira que se tu pegar outros personagens mais conservadores, obviamente não racistas, porque aqui nós estamos falando de um caso de racismo, no sul dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Mas se tu pegar outros personagens mais conservadores, eles acham, dentro da percepção deles, dentro da vida deles, que as coisas não estão certas, certo? Então são coisas que vão se ajustando, porque a sociedade está violindo, a sociedade está se colocando nesse papel. E isso talvez seja o mais louco dentro de todo o contexto que o Ford foi colocando. Então, se tu for para a Europa, dentro dessa viagem aqui, tu for para a Europa e começar a ver a Rússia comunista e as coisas que eles estavam tentando colocar lá e tentar avançar o regime, você percebe que os personagens vão ter esse tipo de pensamento. Será que todos os governos eram iguais? Os irmãos Kennedy falavam em liberdade e democracia, mas despachavam unidades armadas até o outro lado do estreito para aterrorizar a população cubana. Os comunistas soviéticos falavam em libertar o proletariado, mas prendiam ou assassinavam quem discordasse deles. Será que em qualquer lugar do mundo existia um regime honesto? Dentro desse contexto soviético, por exemplo, que estava dentro da situação do comunismo, o medo de perder o controle do Estado e da revolução acontecer e o Estado perder o controle da população começava a minar e tal. E é surreal isso. Porque isso acontece até hoje. Então, não houve avanço. Houve algum avanço, mas não existe a liberdade que nós temos de falar isso em vídeo, por exemplo. Porque lá é controlado. Essas percepções são muito doidas dentro do livro. E aí, quando tu começa a olhar isso, que você já vem acompanhando isso desde o início da saga da família, que eles vieram lutando com essas coisas, que eles vieram pregando, que eles vieram trabalhando, e cada um desses personagens teve papéis dentro da saga, que teve papéis dentro da vida do proletariado, da vida de todas essas pessoas lutando pelos direitos de alguma forma, é muito louco. É muito louco. E o trabalho de reconstrução histórica dentro disso tudo é surreal. É surreal o que foi feito. Então, eu recomendo fortemente a leitura dessa trilogia. Recomendo fortemente. Fortemente. Em compensação, na Grã-Bretanha, dentro desse contexto todo, nós estávamos explodindo de cultura. E o rock'n'roll estava em vaga com os Beatles. Dentro dos Estados Unidos, nós tínhamos o rock'n'roll também crescendo muito, mas aí um pouco mais voltado para o blues, aquela coisa toda, crescendo e tal, de Henry, de Morrison. Isso tudo também é mostrado no livro, através de dois descendentes da família que montam uma banda. E, cara, isso para mim foi um deleite, porque, né, anos 60, rock'n'roll, como é que o cara aqui não vai curtir? Então, enxergar isso tudo, esses bastidores da banda, para mim, dentro disso aqui, foi muito foda. Existe um romance ali e tal, muito legal, e eu achei, bah, foi um troço muito legal. Foi realmente uma odd aos anos 60, sabe? Ver aquilo ali tudo e tal, foi um troço muito legal, sabe? E o Floyd conseguiu colocar os personagens dele em basicamente todos os escândalos, todos os acontecimentos, sabe? No caso do Watergate, do escândalo do Nixon, ele colocou os personagens dele como personagens secundários, colocou no assassinato do Kennedy, sabe? Quem estava no assassinato do Bob Kennedy, né? Também colocou na... na decisão da construção do Muro de Berlim, e até é um diálogo que depois eu pesquisei e ele realmente aconteceu, e o diálogo é o seguinte, muito bem, e os americanos não querem uma guerra, assim como nós não queremos. Portanto, se mantivermos a tensão internacional no máximo e o copo cheio até a borda, o presidente americano ficará impotente. Como não pode agir sem provocar uma guerra, será obrigado a não fazer nada. Mas então, o que vamos fazer em relação à crise de Berlim? Nós vamos construir um muro. Esse diálogo realmente aconteceu. Entre o Kushev, que era na época uma da chuva da Rússia, e um assessor que, nesse caso aqui, o Fáudio colocou como se fosse um personagem do livro dele. E aqui, tem uma das falas mais legais sobre o muro, que era uma das coisas que eu não sabia na época, que eu quero compartilhar com vocês. Uma das sombrias ironias do muro era que, em algumas ruas, os prédios ficavam em Berlim Oriental, mas a calçada ficava na parte ocidental. Ao abrirem suas portas no domingo, 13 de agosto de 1961, os moradores do lado leste da Bernauer Strass tinham se deparado com uma cerca de arame farpado que os impedia de sair à rua. No início, muitos pularam das janelas dos andares mais altos rumo à liberdade, alguns se machucando, outros aterrissando em um cobertor providenciado pelos bombeiros da parte ocidental. Agora, todos esses prédios tinham sido evacuados e as janelas e portas lacradas com tábua de madeira. Eu não sabia disso. Eu li três vezes esse parágrafo quando eu li. Eu fiquei pensando... Sabe quando eu te coloco nessa posição? Pensem em vocês... Eu não moro em apartamento, mas já morei. Pensem em vocês... Vocês acordam um belo dia de manhã, um domingo de manhã, vocês saem para, sei lá, dar uma caminhada ou qualquer coisa que valha e do nada tem uma cerca na porta de vocês. Porque um... um governante imbecil resolveu que ele vai rachar um país no meio. Vocês conseguem conceder isso? Vocês conseguem se colocar nessa posição? Os alemães passaram por isso depois de ter sido destroçados numa guerra e eles tiveram que passar por isso também. Então, assim, qual é o balanço final dessa hipopéia inteira? É que é... a gente... são histórias, é ficção, é uma ficção histórica, ela deve ser lida, sem dúvida nenhuma, deve ser lida, deve ser conhecida do público. É imprescindível que histórias como essa continuem sendo escritas e que a gente tenha liberdade para continuar escrevendo e, principalmente, lendo e entendendo histórias dessas, se colocando nos lugares desses personagens, amando esses personagens, odiando esses personagens, e seguindo dentro do nosso mundo literário com a cabeça aberta para conseguir conhecer histórias novas. Talvez o papel, o meu papel dentro do canal e de tantas outras pessoas que têm produzido um conteúdo relevante, seja exatamente esse, trazer obras como essa e incentivar vocês a pegarem tijolos como esses aqui e finalizarem eles porque é imprescindível que vocês tenham contato com esse tipo de obra. é muito importante, é muito importante. Eu fiquei embasbacado quando eu cheguei na finança obra. Assim, eu não vou... Existem problemas? Existem problemas. E eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, que ele deve sair agora até o fim do mês. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre as coisas boas e ruins e por que se eu lê calhamaço como esse, mas vai ser um vídeo mais refletivo, eu não vou entrar no mérito da obra, assim como eu entrei aqui, sabe? Assim como eu entro nas resenhas específicas vai ser um vídeo mais abrangente, um vídeo de opinião sem roteiro, sem nada, sabe? Onde eu só vou usar de argumento esses três livros para dizer por que tem que se ler histórias como essa. Existem problemas nessa história? Existem problemas. Tem personagens do segundo livro que não vieram para o terceiro, simplesmente sumiram. Não apareceram. Principalmente um dos caras que eu queria ver. Por que eu cheguei nessa conclusão que os caras sumiram? Porque eu era um personagem que eu queria ver o que aconteceu com ele, esse talvez seja a maior falha do livro. Não há falha de narrativa, descrição, nada disso. Tudo isso para mim é perfeito. Porém, especificamente esse personagem porque ele foi um personagem que durante o segundo livro teve um papel muito relevante dentro da história por ser da Segunda Guerra Mundial, por ele fazer parte do Partido Nazista, por ele ter sido decepcionado da história toda e no terceiro livro ele não aparece. Acho que o Ford tomou o mas esqueceu. Ou, enfim, por qualquer motivo que seja, ele imaginou que o arco dele deveria ter sido só aquele ali e era isso, vida que segue e não se faz relevante. Mas eu achei que ele deveria ter tido um arco maior. Eu gostaria de ter visto mais dele. É legal chegar no final da história e tu perceber como finaliza isso tudo. Para mim, o meu preferido ainda é o primeiro, o Queda de Gigantes, que é onde inicia tudo. eu achei os inícios de vidas das famílias muito bem montado. Talvez justamente por isso. Porque os potes iniciais são os melhores e tal. Mas, para quem quer entender como a gente está nessa situação que a gente está hoje, esse Eternidade por um Fio vai ser muito mais relevante do que os outros dois. Porque esse aqui a gente se aproxima muito da realidade de torpe que a gente está vivendo hoje. É impressionante o que a gente está vivendo hoje. Porque as realidades da mídia, principalmente, porque aqui a mídia começa a colocar realmente as manguinhas de fora. Ela realmente demonstra o seu poder na televisão e a maneira como ela consegue, o cinema também, como ele consegue mudar a opinião pública. A televisão começa a mostrar o poder que ela tem sobre a cabeça das pessoas e como a pessoa se deixa influenciar. Existem personagens dentro do livro aqui que sofrem isso. Muito sutil em alguns momentos, sabe? Mas se você correlacionar uma coisa com a outra, está ali. As referências estão ali, sabe? Porque a gente está vivendo isso hoje, sabe? A opinião pública está te massacrando e é isso aí mesmo, sabe? As coisas estão ali. É impressionante. E existem outros momentos também que você vai se ficar abismado que aquilo acontecia no país mais livre do planeta. Como é o caso de de alguma forma tinham esquecido o fato de que o Alabama continuara a mandar negros para campos de trabalho esforçados até 1927. Quando ela falava sobre essas coisas, as pessoas faziam cara de tristeza por alguns instantes e depois olhavam para o outro lado. E ela sabia que pensavam que ela estava exagerando. Os brancos ficavam entediados com negros que falavam sobre preconceito como com doentes que recitavam os próprios sintomas. Esse é o tipo de coisa que a gente enxerga hoje em dia ainda, né? Então, usem a literatura para abrir os horizontes, para pensar diferente, para agir diferente, para nos transformarmos em pessoas diferentes. Os exemplos ainda estão e esse aqui talvez seja um dos melhores exemplos de trilogia para mostrar o quanto a história está aí para ser contada e o quanto ela está sendo revisitada e revivida. Certo? Momento nota, né? Momento nota. Ah, como eu não vou dar cinco estrelas para esse livro? Na verdade, eu vou dar cinco estrelas para a trilogia toda. Vou botar um barulhinho de palmas aí, né? Para mostrar que... Cara, que... Que viagem, que viagem, que viagem muito louca, muito louca. Então, agora vem o momento pergunta, o momento pergunta dos vídeos do Rodrigão. Você, leitor, qual é o momento histórico mais impactante que você se lembra ter vivido? Ah, que pergunta! Que pergunta! Legal, né? Então, eu quero saber de vocês qual é o momento histórico que vocês lembram assim? Caramba! Eu lembro disso. Eu lembro de ter vivido isso. Eu lembro onde eu estava quando isso aconteceu. Hum? Hum? Dó fazer essas perguntas difíceis. Puxem da memória aí e respondam nos comentários qual é o momento histórico que vocês lembram ter vivido. Certo? Agradeço demais a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas resenhas. Que procurem ler os livros. O link para comprar a trilogia e todos os livros estarão aí na Amazon. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço a todos. Tchau!